PAAA! Pessoal, tudo bom com vocês? Porque agora eu virei o quê? Que que eu virei? Eu virei gameplay, meu nome agora é Dani Zica do bagulho E eu sou gamer, entendeu? E eu vim aqui hoje jogar uns jogos legais com vocês E eu tô gritando mesmo E se você tá achando ruim, meu amor? Abraixa o volume! E no vídeo de hoje eu esqueci de falar se vocês estão bem porque eu tô jóia Mas no vídeo de hoje a gente trouxe uma coisa bem diferenciada Eu decidi jogar uns joguinhos online Porque eu vi que tá na moda Peguei mesmo, copiei mesmo Porque nós não temos capacidade de pensar Nada se cria, tudo se copia E eu decidi agora Escolher uns jogos muito legais Eu peguei uns aqui que eu já conheço Que é esse primeiro aqui, Beijos no Trabalho Esse site, gente, eu vou falar uma coisa com vocês Eu sei que tá no computador da sua mamãe Do seu papai, muito cuidado É puro vírus Por isso que eu tô no computador do Rangel Agora o que que aparece nessa paisagem aqui, gente? O que que é isso? Do nada Do nada aparece uma paisagem aqui Olha o jogo aqui Isso é um vídeo? Gente, que horror Eles botaram um vídeo pra enganar nós Calma aí Vou fechar isso aqui, vou abrir de novo Entendeu? Vamos lá Olha os vírus, olha os vírus Vai explodir o computador Olha essa música desse jogo, entendeu? Bem incrível Aí aqui No jogo tem escrito em japonês Não, não sabe de nada Eu vou clicar na primeira coisa que eu vi aqui Começou a partida Vamos lá, meu povo Que fala Ô, o véizinho atendeu Beijo, beijo Beijo, 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 beijo Beijo Beijo, beijo Ó, 25 Ai, meu Deus Ó, fitopotente Vai, vai, vai Beijo, 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 beijo Beijo, beijo, beijo Entendi tudo o que que tá falando aqui, né? Como vocês tão vendo aí em casa Dá pra entender tudo o que eles tão falando aqui em coreano, japonês Música triste Vamos de novo Cuspi um pouco na tela Beijo, beijo Pelo amor de Deus Tô bolada Só mais uma vez Vai lá Melhor coisa que tem Comer e jogar Quer? Tá querendo Vai, véi Vira Beijo, beijo Beijo, beijo, beijo Ai, meu Deus Tô nervosa Ai, ai Graças a Deus Beijo, beijo, beijo 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 Ai, tô nervosa, gente Tô muito nervosa Tô suando Perdi de novo Cansei Esse aqui eu não sei se vocês conhecem, entendeu? Mas eu jogava muito isso aqui quando eu era jovem Sem amigas Sozinha no mundo Eu brincava muito disso Que era a única coisa que eu tinha que fazer na vida Ó os vírus caindo do céu Sove em mim, vírus Ainda bem que não é meu computador É do Rangel Olha, só os cavalos de Troia Vamos no segundo site Entendeu? E quem tá me assistindo aí em casa Tá vendo eu mastigar mesmo Stargame Ai, que saudade desse jogo, galera Vamo lá Essa aqui tá parecendo com a Natália Aquela amiga ninha Toda maquiada Vamo lá, hein Gol Ai, que nervoso Aqui você deixa, neném Ó, gente Gisele quase caiu no salto Calma, Janaína Calma Isso aí Nossa, que ruim é essa Neném é esse Vamo lá Ô meu Deus do céu Não cai não, demônio Ai, acabou o tempo Eu sou muito ruim Vamo de novo Calma Vamo lá, hein Agora eu tô sabendo Vamo, Janaína Nós vamos conseguir agora Querendo usar Nossa, vai morrer Vai cair, vai cair Calma Ô meu Deus do céu Nossa, matei a Janaína, gente Nossa Vamo de novo Eu não nasci pra nada nessa vida Porque nem no joguinho das crianças eu tô conseguindo Volto de novo Porque eu sou brasileira Não desisto nunca Pelo amor de Deus Ai Eu prometo que é agora a última vez Não tem condição Eu sou muito ruim Ô, falta só um É isso aí Eu sou demais Chora, Janaína Vamo lá, Jéssica Agora eu sei Não, eu tô até suando O que é isso? Passa a mão Não, mas que só o que é esse, gente? Tem condição não, mano Aê, só dois Vou sentar na canela dela Gente Eu bati na canela da moça Foi real E eu perdi tudo Só porque eu bati na canela dela Ah, tá Não voltou pra primeira não Achei que ia voltar pra primeira Ficar muito bolada Vamo lá, hein Pelo amor de Deus Essa menina tá muito boa nesse jogo Ô, só mais um, hein Eu falei que eu ia ganhar Eu falei Agora é indiazinha Vamo indiazinha Vamo que eu ser a última Depois nós vamos entrar no Clique Jogos aqui Pra ver se tem alguma coisa que presta Se eu flopar eu vou ficar muito bolada O que é isso, gente? Nós estamos batendo, batendo o negócio O que é isso, meu Brasil? Ó o flop Ó o flop chegando Eu tô falando Eu não nasci pra nada Nem pro joguinho online Uma hora depois Cansei de tu, entendeu? Cansei de tu Agora nós vamos entrar aqui no Clique Jogos Que é aquele site muito legal Que tem muito jogo legal Legal Muito jogo legal É o seguinte O primeiro jogo que eu vou jogar aqui Sanduíche Vamo fazer sanduíche Vamo Gosto de comer Vamo fazer sanduíche Espero que seja legal, né? Porque se ficou ruim Eu vou ficar muito bolada Então vamo lá, gente Agora eu vou te fazer sanduíche Com esse bigodudo aqui Vou chamar ele de Paulão Ah, bem cute Opa Sanduíche with public costume Tá bom Quem viu em casa Tem certeza que ninguém entendeu quase nada Igual eu Sanduíche simples Sanduíche difícil Sanduíche muito difícil Quero muito difícil Que é maior Tô com fome demais Play Ai meu Deus Não tem música esse jogo? Nossa, gente Que trem sem graça Tem nem uma música Tá bom Eu acho que esse é o primeiro pão Aqui é o preto O meio dele tem esse trem aqui Depois esse cebola Eu dei cebola Cebola é ruim de imagem Aí bota esse trem aqui Esse trem aqui E agora esse aqui É isso, não é não? O que você tá resmulgando aí, Zé? Oh, gente, errei Tá bom, vamos lá Vou concentrar, hein Pão Isso Queijo Isso aqui não parece um hambúrguer Primeira coisa Isso aqui tá parecendo um sapato Mas vamos lá Aí bota esse trem aqui Esse trem aqui Pelo amor de Deus, Zé! Ai, que jogo difícil, gente Carne Queijo Pão Carne Queijo Queijo Eu vou fazer nada de errado aqui, gente Eu tenho certeza que eu tô fazendo certo E se você aí de casa gostou desse vídeo Comenta aqui embaixo mais joguinhos legais pra fazer Que eu vou tentar porque não tem condição, entendeu? Esse cara aqui tá me tirando Paulão tá me tirando porque eu tentei Eu quero agradecer também quem me deu a ideia desse vídeo Foi meu primo Bernardo B, muito obrigado Me desculpa ter te decepcionado Não nasci inteligente Nem capaz de jogar nada, entendeu? Se vocês quiserem mais vídeos assim de jogos Comenta aqui embaixo os jogos se vocês querem que eu jogue Que eu vou tentar Eu juro que eu vou tentar Eu vou me especializar nisso Eu acho que um dia eu vou conseguir, entendeu? Se é zica do bagulho aqui pra vocês Deixa seu like Comenta, compartilha Manda pra geral Coloca seu jogo aqui Porque agora nós é assim, ó Bida louca também ama e também joga Um beijo pra geral e Tchau!